Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal, né? E não, hoje não é diário de obra, hoje é faxina pós-diário de obra, pós-construção. Estou aqui no fundo, o marido já está organizando as coisas ali, ó. Aprendi o cabelo e eu vou começar a faxinar a casa agora. Vou mostrar para vocês, gente, está muito sujo, mas muito. Eu estava até falando com a minha mãe que não dá nem para ver a cor do rejunte mais do meu banheiro, de tão sujo que está a minha casa. Foi uma semana de batido, de construção, né? E o máximo que eu fiz foi lavar uma louça e passar uma vassoura para tentar amenizar o pó. Mas não dá, né? Para quem mora em obra, na obra, sabe como que é. E eu vou mostrar tudo para vocês, vou começar a faxinar, a lavar banheiro agora e quero deixar limpinho até no final do dia. Então, se você gosta de faxina, bora acompanhar comigo, tá? Antes da gente começar, se você não é inscrito no canal, corre aqui embaixo, se inscreva, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo, tá? Não esquece de deixar o seu like, que é muito importante para ajudar o canal a crescer. Comenta aí embaixo, compartilha esse vídeo com os amigos, tá bom? E é isso agora, bora começar a faxinar. Olha só, essa é a situação do meu banheiro. Olha a cor desse piso, olha isso. Muito, muito sujo. Tem uma toalha aqui que está encardida, porque foi o que a gente usou durante essa semana. Só para vocês terem uma noção da sujeira da pia. Ó, acho que dá para ver aqui, né? Olha isso daqui, ó, sujeira. Isso daqui tudo sujeira. Olha isso. Tá vendo? Muito, muito sujo. Então, eu vou começar a lavar agora. Ó, tudo sujo. Já organizei aqui, já coloquei o lixinho aqui no sabão em pó, que eu deixo de molho no sabão em pó, né? E vou encher d'água. Peguei o balde já, porque eu uso o chuveiro para botar água, né? Para lavar aqui o banheiro, mas eu vou começar já a tirar essas coisas daqui também, ó. Tá vendo? E começar a lavar, né? Para quem não sabe, né? A obra que a gente mora na obra aqui em casa, como eu disse, né? A gente está construindo aos poucos. Ainda não colocamos o resto do piso aqui, né? Mas, enfim. E esse piso do banheiro a gente vai trocar. A hora que a gente colocar piso na cozinha, a gente vai trocar tudo, né? Da casa toda. Então, tá tudo certo. E vou começar agora a lavar isso daqui. Bora, né? Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal Bom pessoal, é tudo limpinho, ó Lavei tudo, tudo limpinho Lavei as cadeiras também Tudo limpinho Agora eu vou voltar lá pra dentro Pra cuidar lá, mas ó Que foi já a missão cumprida Bom pessoal, aqui dentro ainda tá assim, tá vendo? Já limpei todas as poeiras Tudo limpinho, tá? Aquela pilha de roupa eu vou começar a desfazer agora Vou começar a botar a coberta pra lavar Vou dar uma varridinha aqui no meio Mas as poeiras, o mais grosso tá tudo limpinho Só falta mesmo o chão Essas roupas aqui em cima da cama Eu separei porque são roupas que já tava limpa Faltava só passar E por conta da poeira Tá com um cheiro de poeira E tá toda suja Então é só passar na água, nada de muito grave Mas tá aqui, então eu deixei aqui Separei o mais limpo Do mais sujo, vamos dizer assim E é isso, aí agora eu vou lá lavar a louça Vou botar roupa pra lavar Dá uma geralzinha aqui no meio Vou lavar a louça, ariar fogão E aí depois eu volto só limpando a casa Chegamos na cozinha e aqui que se instaura o caos Olha aqui gente Olha a bagunça que tem Garrafa d'água que a gente tava coisando Produtinho que eu tava limpando lá dentro Bem bagunçado Ó Aqui eu tô lavando louça, tô terminando Tem uma frigideira aqui Loucinha que eu já lavei Mas tá bem, bem Assim, não adiantado Tá muito tarde já Eu acho que eu vou acabar até essa faxina Bem à noitinha Lá pras oito, nove horas da noite Porque agora já é quatro e pouquinho Mas enfim Tô indo, tô animada E tá muito bom E só pra vocês sentirem o drama do meu fogão Tem uma semana que eu não limpo eles Daqui ó, é poeira Dá pra riscar, tá vendo? Poeira, sujeira Tudo sujo Bem sujo Bem sujo mesmo, gente Acho que a minha casa e o meu fogão Nunca chegou num estado tão triste, sabe? Mas enfim, né? Vou tirar tudo agora As bocas do fogão As trempinhas E vou arear tudinho agora E aí eu volto mostrando pra vocês Tudo E esse é o resultado do fogão, gente Ó, limpinho, limpinho, limpinho Areei tudo Quem me conhece sabe que eu adoro Arear fogão Que eu amo fogão limpinho E tudo limpinho Ó, agora bora Terminar o resto, né? Agora tem Tem resto de casa pra limpar Tem vidro pra lavar Sete horas da noite, pessoal E eu tô aqui, ó E olha a terra que tá saindo Terra mesmo Terra vermelha Olha aqui Olha isso daqui Isso porque eu não esfreguei ainda Só tô jogando uma água Só pra tirar O mais grosso, ó Mas olha a terra Olha isso daqui Meu Deus do céu Agora eu vou pegar E vou esfregar aqui tudo Começar a lavar, né? Já lavar os vidros também Também Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Bom, gente Dia seguinte E praticamente acordamos com a casa limpinha, né? Só falta eu dar uma finalizada Tô mostrando agora tarde, né? Porque a gente foi almoçar hoje na minha sogra Eu não tive tempo de finalizar Cama ainda Isso daqui já é roupa que eu já lavei Tá limpinha Isso daqui é a última Máquina de roupa que eu vou botar pra lavar já já Mas é isso, ó No chão, bem pouquinho Eu vou passar agora uma vassourinha E já finalizar a casa Vou usar a desinfetante, enfim E aí eu mostro pra vocês A casa tudo limpinha, cheirosinha Mas aqui, ó Acordou assim, tá vendo? Tirar isso daqui daqui, né? Tá vendo? Casa toda, quintal tudo limpinho Tudo limpinho mesmo Bom, pessoal Finalizei a faxina Ó, tudo limpinho Bem limpinho Graças a Deus Chão limpinho, ó Coloquei um tapete ali Tá vendo? Um tapetinho Banheiro Tudo limpinho Graças a Deus Ó Que banheiro lindo Gente, tá um cheiro gostoso Banheiro Cheirinho de limpinho, sabe? Um quarto também ok, ó Tudo limpinho Joguei um borrifei um cheirinho Tá bem cheirosinho Ó, gente Tudo limpinho Tapete Ai, que delícia aqui A casa limpa Gente, e o cheiro O cheiro que tá aqui gostoso Falta só guardar essa coisinha Que é da caminha dos gatinhos, né? Mas tudo cheiroso Tudo limpinho Ó Mesa tudo também organizadinha Pia também organizadinha Tudo bem limpinho Locinha, ó Tô aqui batendo Umas roupas, ó Tá vendo? Terminando de bater também E... E aí só falta dar organizadinha Nessa parte Lavar Tirar essa capa da máquina Pra lavar Mas de resto Tá tudo bem gostoso Bem cheiroso Espero que vocês tenham acompanhado E gostado demais Desse vídeo de faxina, tá? Se gostou Já deixa o like aí pra mim Tá? Que nas próximas vezes Se vocês gostarem Já trago pra vocês também Tá? Não deixem de curtir E acompanhar os vídeos Aqui do canal Gente, nosso diário de obra Nossa casa ainda não é acabada Vocês sabem, né? E é isso, pessoal Se não é inscrito Se inscreva no canal Compartilhe bastante o vídeo, tá? E é isso Eu espero vocês no próximo vídeo Um beijo e até a próxima